Agora vamos falar do Coritiba, o Coritiba que já volta a campo. Amanhã o jogo é contra o Brasil de Pelotas. É, o Verdão não perde há três jogos e está bem próximo lá do G4 da Série B. De quatro jogos disputados na Série B do Brasileirão, o Coritiba perdeu apenas uma. Com Eduardo Batista no comando, foi uma vitória e um empate. No momento, o Coxa é o sétimo colocado e se vencer amanhã, o time pode entrar no G4. Para Eduardo, a equipe precisa evoluir para poder brigar com segurança na parte de cima da tabela. Se a gente conseguir, pelo menos, ser mais constantes nesse quesito, e nós temos qualidade para isso, acho que é um ponto importante para a gente assumir de vez esse grupo da frente. Na sexta-feira, fora de casa, o Coritiba saiu perdendo para o Oeste, mas conseguiu arrancar um empate com o Guilherme Paredes, que de pé direito conseguiu colocar no gol. A gente queria mais, mas um ponto fica bom, principalmente pela segunda parte do primeiro tempo. Então, acho que acabou sendo justo.